A 99, ela nasceu como um aplicativo para conectar pessoas com motoristas de táxi. Ao longo dos anos aí, o nosso objetivo é a gente ter um portfólio de produtos cada vez maiores e conseguir contemplar todo tipo de transporte que as pessoas façam dentro das cidades. Quais são os perfis profissionais que nós buscamos? Pessoas apaixonadas, que acreditam que vão fazer a diferença no mundo, de fato. Então, tem um propósito de trabalho, brilho no olhar, vontade de fazer, ownership, que a gente chama carinhosamente de 99ership. A gente acredita muito que a gente chegou onde a gente chegou, o sucesso que a gente tem até hoje é graças às pessoas que a gente conseguiu colocar dentro da 99, o time que a gente construiu. Praticamente todas as vagas a gente aplica algum tipo de teste, alguma coisa para a gente conhecer um pouco melhor a pessoa. A gente faz avaliação cultural, porque a gente tem uma cultura muito forte aqui na empresa. A minha jornada aqui da 99, ela foi muito rápida, na verdade, em termos de responsabilidade e de aprendizado. Acho que é uma característica muito comum entre essas startups que começam com um projeto que tem um valor, que tem um propósito e vai atraindo, primeiro, pessoas muito boas, pessoas interessadas. E as coisas se transformam muito rapidamente, da noite para o dia. O grande desafio é que você precisa fazer muita coisa, o volume de coisas é gigantesco. Você normalmente trabalha numa equipe que é muito enxuta, então você tem que escolher muito bem o que você vai fazer. E você também tem que fazer muita coisa diferente. Você não fica especializado num sistema, você mexe num ecossistema todo, usando diferentes tecnologias. Aqui, pelo menos na 99, a gente é muito sem burocracia. Você não tem várias camadas de aprovação de coisas que você tem que fazer para pôr um código novo no ar. E uma coisa que eu gosto de fazer muito é acompanhar o resultado que aquilo ali gerou. A gente se organiza de uma forma que é meio conhecida, porque foi o Spotify que trouxe, que chamam squads. Os squads, eles são times que são multidisciplinares, ou seja, dentro do mesmo time tem uma pessoa que desenvolve a iOS, uma pessoa que desenvolve Android, uma pessoa que faz a parte do servidor, tem alguém de produto, alguém de marketing. Nós enxergamos a Udacity como um super parceiro potencial. Os profissionais realmente se mostram, profissionais com vários diferenciais. Dentre eles, um que realmente traz um valor para a gente, que é a busca constante e incessante pelo conhecimento. As habilidades que a gente procura numa pessoa são Java, desejável escala, ou Android nativo, iOS nativo, vivência com a AWS da Amazon, conhecimento em metodologias ágeis e ter trabalhado num aplicativo de grande escala.